Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia, você que tá do outro lado. Nós viemos aqui, eu e minha esposa, fala alguma coisa, mulher, dê um bom dia. Não comece a chamar atenção na frente das pessoas, não. Estamos aqui hoje pra falar um pouco pra vocês do que vocês quiserem saber de coisas das vidas. Então, olha, você que tá em sua casa, garoto tá por punha, que fica aí os inteiros. Vai me falar assim, meus meninos. Não me bata! Não pode! É o quê? É a pergunta do Paulo Vitor. Como vocês se sentem sabendo que não podem fazer as mesmas coisas que faziam quando eram jovens? É claro que eu faço, mantenho integridade, vou ali em comparecimento, eu não sou neta. Tu pare! É o quê? Tu pare! Toda noite essa mulher subindo as paredes. Sepinto mucho, tu pare! Por que ainda se aturam sabendo que hoje em dia tem uma porrada de jovens querendo os velhinhos para bancá-los? Essa pergunta é da treta época. É exatamente o que eu falo. Eu tô aqui perdendo tempo com essa lazarenta que eu não aguento mais. Olha, que Deus que me perdoe que eu não quero nem dar uma por um negócio desse. É um divo da minha vida. Tu repite isso de novo, homem, que como capeta eu apareço na tua frente e arranco o teu coração igual o cano no Mortal Kombat. Fatality. Ah! Ah! A minha idade, 85 anos. Tu tem 89, homem, para de mitindade. Para mais alto. Para de mitindade! Agora eu vi. Boa, essa pergunta não é um sincerto, vocês se lembram da primeira vez do casal? Foi até bom, digo, digo, digo que... Pouca coisa que o mestrado desse homem foi a nossa primeira vez. Rapaz, a gente tava saindo de onde? Pé de jabuti. Menino, a gente subiu no pé de jabuti. Esse homem falou, desça aí pulando. Eu falei, vou descer. Quando eu desci, tava com a porta olhando uma renda... Aquilo invernizado, bonito. Hoje não. Hoje é... Hoje é caído, múspide! Ah! É cachaça, caralho! Olha a pergunta! Por que vocês acham das meninas fazendo Tottenham? Que que é isso? O que de acha é esse? Vai nos Estados Unidos, vai nos Estados Unidos. Eu quero falar uma palma novinha, tá na tua casa. Olhe, eu não sou dos Estados Unidos, mas me usa. Na minha época, cê na boca... Cê na boca! Essa pergunta é pra mim, é pro velho. Tu me encosta a mão de novo. Que eu te mostro o que que é o clover. Eu te cravo esse dedo no meio de tua anota. Que tu vai gritar igual cabrinho de tua irmã. Olha, bonita, passei gostada mesmo. Tá aqui essa velha, que todo dia que acorda, quando desce da cama, sabe se o chão tá frio ou não. Tem gente que gosta mesmo. Tem gente que gosta. Os meninos pra lá que tá chamando-se aqui de babaluta e leite. Pergunte outra. É, é do João Vitor Marinho. Leão Marinho, teu irmão? Vai desol, garoto. Só porque tá gordo. Dá uma forca pra bate. Pô, você é seu neto. Tudo bem, meu neto, mas tu estragou minha filha, né? Olha, quando já nasceu, e quando já nasceu, com certeza já minha filha não fez cesariana, fez autóquia. Vai sair o bicho dele. Ele tá perguntando se depois de velha, a senhora ainda depila a virilha. Eu cu do mundo pra mexer em bico. E depilar é cartão de gorro. Nézinho nunca gostou. Nézinho sempre gostou do pé caboclo no calando. Sempre gostou de averiguar o urso, sempre gostou de acariciar o mansego. E averiguar como é que tá lá a ursuda, né? A caturana. Caturana. Deixa o mundo ver! Olha! Que isso? Deixa o mundo... Já que ele entra na minha pedra é uma porrada muito grande. Tudo! O que? O que? Sempre é com uma dúvida. Então é isso, raparinho que tá na tua casa. O Punha. Se você gostou desse vídeo, você vai lá, dá um... Como é que é aquele negócio daquela mãozinha pra cima? É o... É o... Deportualmente. Deportualmente. E faça as perguntas pro próximo vídeo. Que vocês querem saber. Tão com dúvida que a sabedoria. Indica, indica pro povo, indica pro povo, né? O comando do negócio. Espalha, espalha, bumbum. É, bota lá no... Naquele negócio azul. Olha lá no Facebook. Tweet. Isso.